Alguns acessórios colocados no carro fazem sucesso nas ruas. Luz de xenon, suspensão a ar, película e uma série de outros itens que para muitos, deixam o veículo de um jeito diferente e muito mais incrementado. Mas até onde os motoristas podem utilizar desses materiais para chamarem a atenção por onde passam? A película, por exemplo, parece ser um item quase que obrigatório. Mas para colocá-la, é preciso saber a quantidade correta de transparência. E se isso for levado a sério, ela traz uma série de benefícios. Um é filtrar o calor interno no seu veículo, tirando o raio ultravioleta, que é o que vai danificar o seu veículo, a sua pele. Ela vai proteger o que tem dentro do seu veículo. Também no estilhaçamento de vidros, no caso de uma batida, não vai te machucar. Porém, muitos gostam de abusar da privacidade e ultrapassam os limites exigidos. E quem olha de fora, mal consegue reconhecer quem está dentro do veículo. A resolução do CONTRAN define a quantidade de luminosidade que deve passar em cada vidro. Além disso, as películas não podem ser refletivas. E cada veículo deve ter um selo do Inmetro, uma espécie de marca d'água, que mostra ou não se o produto está dentro dos padrões legais. Mas de acordo com o supervisor do Siretran, muitos locais, ao colocarem a película, falsificam o selo, dificultando o trabalho de fiscalização. Na nossa cidade, até de momento, a gente não teve ainda a nossa região aqui de Tubarão, da Amurel, não tivemos esse grande problema. Mas algumas cidades como a capital, como o Rio de Janeiro, as capitais como Florianópolis também, estão tendo esse problema dessas falsificações de selo do Inmetro. A resolução permite o uso de películas e plotagens com 75% de transparência no parabrisa, 70% nos vidros laterais dianteiros e 28% nos traseiros. Medida que é constantemente desrespeitada, mesmo alguns afirmando que a situação já foi pior. O pessoal está bem mais consciente hoje. E também porque está doendo bastante no bolso, a multa é grande, a polícia faz arrancar. Isso não adianta querer colocar fora o permitido, que lá na frente vai ter que tirar. Outro item que precisa de regularização são os faróis de gás xenônio. Essas lâmpadas dão a impressão de terem mais potência, por emitirem uma cor mais clara do que as lâmpadas amareladas. E assim como as películas, elas também devem ter o limite, só que aqui de potência, onde o máximo permitido é de 60 watts. Isso porque essa luz pode atrapalhar a visão do motorista que vem na direção contrária. E para poder tê-las no carro, é necessária uma autorização do Detran. Você tem que fazer um requerimento junto ao órgão de trânsito, pedindo uma alteração de dados no seu veículo, ou seja, uma alteração de luminosidade. Colocado no documento vai estar a modificação de iluminação desse veículo. Ao contrário da luz, que pode ser regularizada, a suspensão a ar, um outro acessório que a cada dia está fazendo mais sucesso entre os motoristas, é proibido. O equipamento é uma espécie de bolsa de ar, que faz o veículo erguer, ou ficar rebaixado, através de um simples controle remoto. Mas o que parece ser um acessório da moda, acaba trazendo uma série de prejuízos aos motoristas. Foi proibido junto à resolução 291-292, pela questão de instabilidade que causa junto ao veículo. A gente avisa até a todas as pessoas que já possuem, que retirem essa suspensão, porque a fiscalização será muito rígida em cima disso aí. Para quem descumprir a lei e for pego com esse tipo de suspensão, além de ter o carro guinchado, deve retirar o equipamento, que custa entre 3 a 7 mil reais, e ainda pagar uma multa. Portanto, seguir as normas de trânsito é a melhor forma de evitar acidentes e prejuízos ao bolso.